Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Olha o que eu vim mostrar pra vocês. Um robozinho, o famosinho que tá todo mundo querendo pra fazer a faxina da casa, gente. E aí, eu comprei esse daqui, não foi ganhado não, tá gente? Eu comprei esse daqui pelo site da China, a Shopee, eu comprei, tá? Pra mim, super compensou, gente. Eu comprei pelo site da Shopee, tá? Em outros lugares, eu encontrei mais caro. Paguei uns R$218,00, aí teve mais o frete. Dois meses que eu já comprei esse aparelhinho aqui, né? E chegou só agora. Comprei esse modelo aqui, pesquisei na internet, gostei. Por quê? Porque ele te auxilia, ele ajuda a controlar a sujeira do chão, né? Porque chão, toda hora, se a gente for ver, toda hora tá sujo, né, gente? Então, eu peguei e falei, não, enquanto eu tô gravando, editando vídeo, fazendo minha faculdade, tá o aparelhinho limpando enquanto isso. Não é uma limpeza maravilhosa, mas ajuda já, né, gente? Pro que eu quero, vai me ajudar muito, tá? Aí, ele é dessa marca aqui, ó. PS 300, Robótica Vacuum Clear. Tá? Eu vou tirar ele da caixa pra vocês verem. Esse daqui é o bem básico. Tá? Tem uns de marca, caríssimo, que tem mais potência, tem sensor, tem um monte de coisa. Mas esse daqui é o básico que eu comprei, tá, gente? Aí, aqui fala que é baixo som de ruído, ele limpa, ele vai ligado no USB e o tempo dele é 90 minutos, gente, né, que dura a bateria dele, tá? Ele varre e ele passa pano. Só que, gente, vou falar a verdade, todas as resenhas que eu assisti falavam que passar pano só é enganação. E verdade, gente, veio um paninho de nada, assim, não passa pano coisa nenhuma, tá? Eu vou deixar um vídeo pra vocês aí, que eu fiz já ele limpando aqui uma sujeira que eu tinha no chão. Eu gostei, gente. Pro meu uso, que eu contava com isso, ele me satisfez. A potência dele é 3,7 watts, ó. 55 dezembroz, ruído. Gente, ele é da China, tá? Tem uns que a gente paga super caro, gente, que a potência deles é 10, 7. Agora, esse aqui meu é 3,7 watts. Então, ele é o mais fraquinho mesmo, tá? Só serve pra poder catar cabelo no chão, a sujeirinha no chão. É bem simples mesmo, mas pra quem quer tá mantendo a casa sem cabelo, sem sujeirinha, sabe aquelas sujeirinhas simples no chão? Isso aqui serve e ajuda bastante, eu acho, tá? A gente vem assim, fechadinho, tá? Aí vem esse pacotinho aqui, vem mais esse pacotinho aqui de fio e o negócio tá aqui dentro, peraí. Peraí, gente, segura aí. Peraí, vai no pé, gente. Deixa isso aqui, ó. Ai, gente, eu esperava tanto esse aparelhinho, com tanta ansiedade, não vi a hora de chegar, chegou! Vai me ajudar bastante, gente, muito, vai me ajudar muito mesmo. Então, aí veio esse manual aqui, japonês, quem é que vai entender? Ninguém, né? Então nem punha. Aí ele vem fechadinho aqui. Ó, gente, o botão aqui é de ligar, gente, ó. Só que você tem que ligar a chave aqui embaixo. Ó, tem uma chave aqui, você liga. E depois você aperta aqui, ele vai ligar, tá? Aqui, gente, nas resenhas que eu já assisti, o reservatório tá aqui. Ó, você tira a tampa, reservatório tá aqui, tá? Aí, aqui dentro do reservatório, tem o filtro. Ó, peraí. Ó, gente, você abre a tampinha preta e tem o filtro que você pode lavar esse paninho aqui do filtro. Tá? E você tira aqui, ó, o filtro. Peraí, gente. Eu tô com uma mão só. Tá difícil. Ó, já tem sujeira aqui, ó, vocês estão vendo? Eu coloquei ele pra testar e olha o tanto que ele já pegou de sujeira. Tá vendo, gente? Ele pega bastante. Eu gostei. A minha primeira impressão foi boa, gente. Eu gostei mesmo. Por mais que ele seja o fraquinho, seja que não tem tanta potência assim, eu gostei. Eu acho que ele vai me servir bem, gente, tá? Aí, tampa. Você tira a sujeira, põe aqui de volta, limpa o paninho e põe a tampa, gente. Tá? Fecha bem. Aí, aqui embaixo, gente, ele veio essa tampa aqui que tampa essa rodinha dele, ó. Tá vendo? Tampa essa rodinha dele pra não ficar entrando pó. Depois que você limpa a rodinha, tudo você deixa assim, tá? E veio também, gente, aqui junto, nesses saquinhos, as vassourinhas. Ó, aqui, duas vassourinhas, ó, que eu vou ter que encaixar aqui. Essas vassourinhas. Ó, tô encaixando aqui. Ó lá, encaixou. Aí, gente. Ó. Então, eu coloquei as duas vassourinhas, tá? Aí, veio também... Esse paninho aqui, o carregador, ó. Então, esse é o carregador de USB, tá? Veio esse paninho aqui, que fala que ele passa pano, gente. Olha o tamanho de pano disso aqui. Não passa pano coisa nenhuma, né, gente? Isso aí é sacanagem, né? Passa pano coisa nenhuma, gente. É um paninho. Se a roda aqui tá mais alta e o pano mais baixo aqui, como vai passar pano? Não passa nada, gente. Isso é enganação, tá? Nessa parte aqui, eu já tinha visto outras resenhas. Não serve pra nada esse paninho aqui de passar pano. Não existe isso. Agora, varrer, catar o lixo, tudo. Aí, é certo, tá, gente? Mesmo que não tenha uma potência alta, mas... Ele faz a limpeza, sim, tá? Então, gente, aí vem esse paninho, esses dois velcros pra colar esse paninho aqui, ó. Aí, você cola aqui, assim, né? E diz que passa pano. É enganação. Tudo mentira. Tá? Então, é isso, gente. Agora, eu vou apertar essa alavanquinha aqui pra vocês verem. Quer ver? Ah, gente, deixa eu falar uma coisa. Essa vassourinha vai girando, né? Vai girando. Aí, quando você pôr no chão, você tem que tirar a tampa pra rodinha, né? As vassourinhas, elas vão girar e jogar o lixo aqui pra dentro, ó. Aí, o lixo entra aqui, ó. Você tá vendo que tem... Tá vendo? O lixo não vem e passa pra cá. O lixo já cai... O lixo já cai aqui dentro dessa boca aqui e suga lá pra dentro. Tá? Então, é isso. Aqui é a bateria, tá? Então, é isso, gente. Eu vou deixar um vídeo pra vocês da limpeza que eu fiz com ele já. Eu gostei. Eu fiquei satisfeita. Sim. Aí, a gente vem aqui, ó. E aperta. Ele começa a rodar, ó. Tá vendo que ligou a luzinha dele, ó? Ó lá, gente. Gente, ele é super simples, tá? Não tem nada de frescura disso, daquilo, daquilo outro, não. É bem simplesão. Mas vai me ajudar bastante, eu acredito, tá? Depois eu vou contando pra vocês. Agora, vem e desliga. Aí, a gente desliga essa chavinha aqui, ó. É... Não vem fio pra ligar em tomada. Só vem mesmo o cabo do USB. Aí, você liga. No USB, ó. Tá vendo aqui? É aqui. Tem um buraquinho aqui, ó. Ó. Você liga no USB, tá? E carrega, gente. É isso, então, tá? Eu espero que dure, né, gente? Porque coisa da China, você compra. Passou uma semana, tá estragado. Eu espero que não, mas... Por enquanto, me satisfez, tá? Super me satisfez. Eu gostei. Eu vi ali, eu tava com uma sujeira grossa ali no chão. Ele puxou tudo. Eu vou mostrar pra vocês no vídeo, tá bom, gente? Ó, gente. Vamos ver se ele vai sugar aquela sujeira ali, ó. Tem uma sujeira ali no cantinho. Eu quero que ele vá lá. Vai, vai, vai. Ô, robô, vê se vai trabalhar, hein. Agora, você vai trabalhar bastante aqui nessa casa. Gente, é claro que... Essa limpeza não é aquela limpezona. Mas é uma limpeza que... Você pode, mais ou menos, manter a casa, né? Não com aqueles... Com aquela poeira, cabelo no chão. Então, ele vai... Ó lá, tem uma sujeira ali. Vamos ver se ele vai limpar. O danado pula a sujeira em vez de ir pra lá? Vamos ver, gente. Eu tô doida querendo que ele vá ali naquela sujeira ali, ó. Quando ele não... Ó lá, gente. Ó lá, ó lá. Olha, gente! Não acredita! Você... Ah, limpa tudo aí, hein. Agora, aquele cantinho ali, gente, como é um bico... Talvez ele não consiga limpar exatamente ali. Mas eu queria mandar ele naquela sujeira ali, ó. De novo. Vai lá, meu bem. Ele descobriu que tem sujeira ali, o sensor dele, né? Olha lá, gente. Ele foi lá limpar. Nossa, gente. Vocês lembram como que tava sujo ali? Limpou? Limpou. Gostei. Gostei. E esse vai ser o novo ajudante aqui de casa, porque é uma mão na roda, né, gente? Olha lá. Gente, então, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. E se vocês quiserem aproveitar a ideia também, eu recomendo sim, gente. Eu usei ele um pouquinho e eu gostei. Tá? Acho que ajuda a gente bastante numa faxina, assim, do dia a dia, né? Manter a casa, né? Acho que ajuda bastante a gente a manter a casa, né? O chão da casa. Porque o chão da casa é uma coisa que suja tanto, né, gente? Então, pelo menos mantendo, assim, limpinho, catacabelo, aquela pozinha, sujeirinha, nossa, já vai ajudar bastante, né? Porque às vezes a gente tem que tirar um tempinho pra passar um aspirador, uma vassoura. E aí, você deixa ele no chão limpando, beleza. Então, vai me ajudar bastante. Eu, Diana, amei, gente. Amei e compraria de novo, sim, tá? Adorei a ideia, sim. Agora, vamos ver quanto tempo ele vai durar, né, gente? Mas aí, eu vou contando pra vocês. Eu tô gostando mesmo. Primeira limpeza, sim, foi amor à primeira vista, gente. Foi demais, assim. Eu vi que ele pegou, limpou mesmo a sujeira. Então, vou provar mais vezes. Mas, se acontecer qualquer coisa, eu venho contar pra vocês, tá bom, gente? Eu espero que vocês aproveitem a ideia. Se gostarem, eu comprei na Shopee, tá? Lá tem várias opções. E eu acho que super compensa, sim, pra quem tem uma vida corrida, quer uma ajuda. Então, ajuda bastante a gente aí, gente. Eu acho, eu creio, né? Em nome de Jesus, vamos ver se ele vai me ajudar mesmo. Ou vai me dar dor de cabeça, né? Mas, tá bom, gente. Fica com Deus. Deus abençoe. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, tá? Quem gostou, deixa seu like. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. E ative o sininho, gente. Pra vocês receberem novas notificações. Tá bom, gente? E fica com Deus, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.